Você está com o seu processo de registro de marca com uma empresa, com um escritório de marcas, advogado, ou você mesmo está fazendo pelo nosso curso aqui no canal. E aí você recebe uma ligação de alguém espaçando pelo INPI. Marlon, o INPI vai ligar para mim em algum momento? Afinal, na hora do cadastro, eu coloquei o meu telefone lá, né? Não vai, gente. Toma muito cuidado. O falsário, ele vai ter acesso a alguma documentação, porque todo processo de registro de marca no Brasil, por lei, deve ser público, inclusive quem está pedindo o registro de marca. E acontece que alguns falsários, eles usam dessas ferramentas e se passam pelo INPI. Inclusive, toma cuidado. Boletos que chegam por e-mail, que chegam por correio, provavelmente são falsos. Rasgue e jogue fora. Os únicos boletos que são válidos são aqueles que são emitidos dentro do sistema do INPI. Mas, afinal, Marlon, e se o INPI quiser falar comigo, quiser me falar que eu estou com um prazo atrasado, que está faltando algum documento, como que o INPI vai falar comigo? O único meio de comunicação oficial do INPI é pela revista da propriedade industrial lançada toda terça-feira. Exceto, lógico, quando tem feriado na terça-feira. Então, quando tiver uma movimentação no teu processo, o INPI, nessa revista, nesse documento PDF, vai falar, olha, falta documentação, precisa de complementação de taxa, tem algum erro, né? E nessa revista, você tem que entrar toda terça lá no INPI, fazer o download e ver se o teu processo teve alguma movimentação. Tirando esse contato, o próprio Manual de Marcas do INPI fala que nenhum outro meio de comunicação do INPI para quem está fazendo o processo de registro de marca é oficial. Então, qualquer outro método, como e-mail, telefone, até sinal de fumaça, não é oficial, não acredite.